A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No final da tarde da terça-feira foi a vez da Academia Milena Fit promover a prática de exercícios físicos para os tapenses. Com treinamento funcional gratuito, acompanhado por quatro professores de educação física, diversas pessoas participaram das atividades que foram intensas, mas ao mesmo tempo divertidas. A ação faz parte da semana de comemoração do aniversário do município de Itapes, que no dia 16 de dezembro completa 159 anos. Na tarde dessa quarta-feira, a Casa de Cultura Rui de Quadros Machado promove uma exposição com peças que fazem parte da história do município. No início da noite acontece também apresentações de escolas e do palé Bárbara Carmo.